14k Ciente da ciência Quantos tem mais presença Quantos que se ausenta Ciente da ciência Quantos tem mais presença Quantos que se ausenta Tipo assim Amo 4 e 20 Às vezes vete o skate Quando ando na loucura Quando vejo a censura Quando o teto é a lua Quando viver é pergunta É sem noção Testa pra ver A conduta de quem presta Às vezes faz esquecer De onde veio 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 De onde veio 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 Repertório Ótico Repertório Ótico Repertório Ótico Repertório Ótico A Repertório Repertório Ótico He Repertório Ótico A Repertório Ótico Oh, 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 oh Oh, 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 oh